De segunda a sexta, às sete e meia da manhã, o seu compromisso é com Alisson Lima, no Goiás no Ar. A notícia precisa, a informação de qualidade, a serviço da população. A agilidade da notícia nos links com nossos repórteres. No quadro de esporte, a descontração de Cláudio Silvério. Goiás no Ar, de segunda a sexta, sete e meia da manhã. Record TV Goiás, reinventar é a nossa marca. Obrigado.